Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Amanhã, dia 11 de fevereiro, vamos celebrar o dia dos enfermos. Quem toca num doente, diz o nosso Papa, toca na carne sofredora de Jesus. Então, vamos visitar os nossos doentes, cuidemos deles com competência, com ternura, com alegria. A enfermidade é hora de Deus, da visita de Deus. É hora de muita graça, porque podemos estabelecer um encontro com nossa fraqueza, entender melhor os outros e nos encontrarmos com Deus. A doença, a dor, o sofrimento são chances, são oportunidades de grandes experiências e grandes descobertas. Agora, com os remédios que temos, vamos oferecendo também o respeito, o cuidado, a atenção pelos doentes. Doente está muito fragilizado, mas até porque Jesus Cristo está no doente. Eu estava doente e me visitastes. O amor também é uma medicina. E os doentes, pela experiência da cruz, são missionários. Por quê? Estão oferecendo-se a si mesmo como hóstias vivas, como sacrifício vivo, no altar dos seus leitos, das suas cadeiras de rodas, de suas bengalas e muletas, oferecendo tudo pela conversão dos pecadores e pela santificação da igreja. E os que não têm hospital, que não têm vagas, que estão nas macas, nos corredores, nas filas, clamam por justiça na saúde. Fiquemos, então, bem pertinho de nossos doentes. A saúde é um direito da pessoa humana, um direito do cidadão e o dever do Estado. E o hospital é um grande santuário, onde encontramos Deus pelo caminho da cruz, pelo caminho da dor. Hospital é o centro do mundo. Por quê? Para lá vão todas as pessoas. O mundo inteiro passa pelo hospital. E a enfermidade, então, com essa possibilidade até de nos trazer conversão e nos trazer mais amadurecimento humano. E vamos, então, também entendendo melhor as doenças, os sofrimentos de nossos irmãos, sabendo que Deus tem muitos remédios para todas as nossas feridas. Olha o que diz o Salmo. Deus enfaixa nossas feridas, cura nossos doentes, consola-nos em nossas aflições e, então, a doença se torna um caminho para esse encontro amoroso entre nós e Deus, na dor. E os que cuidam dos doentes sejam sempre bons anjos. Seu amor, seu carinho também é o remédio, também é medicina, também é alívio. Deus age através dos médicos e cabe, então, aos enfermos grande fé em Deus, grande confiança no seu médico e grande pensamento positivo, grande esperança. A esperança do paciente é um ótimo remédio. E o enfermo que oferece, então, todas as coisas pela salvação do mundo, está imitando Jesus crucificado. Deus abençoe todos os que cuidam dos doentes e fique com Deus.